Música Fala galera, beleza? Começando com mais um jogo aqui Espero que vocês gostem, dá curtida aí Mete a porrada no like, beleza? Pra tá ajudando nós aí Se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe com os amigos aí Pra poder tá crescendo o canal E tá trazendo mais jogos pra vocês, galera, beleza? É, nós vamos que vamos, gente Valeu! Tchau E aí E aí E aí Viva! cabocinho ruim de volante lembrando galera quem gostar e der essa porrada no like aí fortalecendo o canal certo galera top hein entrar na garage lindo hein cara é o primeiro carro de rally em alta velocidade rápido para diabo um fox ó aqui no veículo não vou ficar não tchau jogar isso aqui vai ver chegado em primeiro eita que tem caminhão e tudo termina o evento para obter a caixa vambora relíquia antiga oi a oi oi e aí está aí agora não é e aí 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 o Vamos lá. O chocolate no primeiro cara. Vamos colocar essa. Gazei na chupeta. Vamos embora. Eu vou ganhar aqui no escritor. Vez anúncio. Cabe o anúncio. Cabe o anúncio. Vamos abrir. Baúdo tesouro. Toque. Opa. Land Rover. Silverado. Nossa, Silverado é top cara. Não preciso de troca de óleo. É isso galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostou. Dê a porrada no like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.